Música Fala meus combeiros, sejam bem vindos ao canal mais um combo Aqui é o Neymigun trazendo pra vocês mais um combo E comecei a assistir a parte 3 do Bleach e meus combeiros vale a pena demais E claro, faltava ela aqui no canal Já deixa o like e se inscreve que ajuda demais E se quiser dar um apoio extra pro canal e ganhar recompensas incríveis O clube de membros de Ucatar se tá na descrição Começando com as curiosidades Tecnicamente Orihime não cura, é como se ela voltasse no tempo pra antes do machucado acontecer E a origem do Shun Shun Ruka foi criado pela Rogi Oco Que atendeu o desejo dela de proteger os amigos E quem disse isso foi o próprio Aizen Defendendo sua história, Orihime e seu irmão Sora tiveram uma infância muito complicada Seus pais brigavam muito e até batiam neles várias vezes E no dia que Sora fez 18 anos, ele pegou Orihime e fugiu de casa A partir dali a vida melhorou bastante pra eles Mas Orihime ainda sofria no colégio por conta de seu cabelo laranja Alguns anos depois, seu irmão compra um adorno pro cabelo dela E ela não gosta muito por achar muito infantil Entretanto, nesse mesmo dia Sora sofre um trágico acidente e acaba falecendo Orihime então passa a usar o adorno todos os dias e o tempo inteiro E passado algum tempinho, ela conhece Tatsuki, que viraria sua melhor amiga Já bem mais velha, quando ela entra no colégio de Karakura Que ela vai parar na sala da galera toda Ichigo Sado, mais pra frente Rukia E aí começa toda a aventura dela Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a Orihime Vamos começar nosso combo pela raça E aqui eu fiz questão de ser humano variante Porque na obra é retratado várias vezes como ela e o Sado são mero humanos E por isso, nossos traços sociais serão mais um em dois atributos diferentes E vamos em Constituição e em Carisma E por sermos variantes, vamos ter acesso a uma perícia adicional Vamos com Medicina Apesar da Orihime não ter de fato conhecimento médico As curas que ela faz, a gente vai traduzir pro D&D um pouquinho com isso E vamos ter acesso a um talento adicional E vamos com Curandeiro Um talento bem legal que eu recomendo que vocês usem mesmo a parte de curar fora de combate Porque é bem engraçado que vocês podem fazer um combinho que é o seguinte Logo que terminar o combate, usa esse kit Cura um pouquinho a galera Faz um descanso curto E aí eles vão poder novamente receber essa cura Então pode ser bem interessante Passando para o antecedente Tecnicamente falando, a Orihime é apenas uma humana que está no colegial E calhou de ser amiga do protagonista Não tem um antecedente no D&D pra isso Mas considerando que ela realmente quer proteger os seus amigos E principalmente a Tatsuki, aquela galerinha que está em volta dela Sabe do sacrifício e do esforço dela Eu resolvi ir com o herói do povo que eu acho que combina bem Com perícias adestrar animais e sobrevivência Vamos ganhar proficiência com a ferramenta de artesão E vamos com a Tesselam Porque a Orihime até costura suas próprias roupas E com veículos terrestres E como recurso, hospitalidade rústica Esse recurso vai permitir que a gente tenha Uma relação mais tranquila com a galera que seja mais plebeus Isso quer dizer que a gente pode conseguir informações Comida, um lugar pra dormir Informações Então é uma coisa bem interessante e bem legal Que eu acho que combina bem com ela Passando para os atributos Eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma 15 em carisma Que com mais um sobe pra 16 14 em sabedoria 13 em constituição Que com mais um sobe pra 14 12 em destreza 10 em inteligência E 8 em força Começando o nosso nível 1 Vamos em Feiticeiro Eu sei que a origem do poder Tecnicamente não nasceu com ela Mas a pressão espiritual dela Já era bem boa Antes mesmo dos poderes Então a gente vai com Feiticeiro mesmo Com perícias arcana e intuição Vamos ter proficiência nos testes de resistência de constituição e carisma E como equipamento inicial Uma besta leve com 20 bilhotes que vocês vão vender pra ficar com dinheiro Um foco arcano que eu recomendo ser o adorno no cabelo Duas adagas e o pacote do explorador Passando para as habilidades Se ganhamos de fato nosso nível 1 Precisamos escolher o nosso arquétipo E o que melhor combina com ela É a alma divina Até porque a gente precisa traduzir esses poderes de alguma forma A gente ganha a magia divina Que vai permitir que a gente pegue qualquer magia de clérigo O que é muito útil E a gente tem que escolher nossa afinidade É claro que somos do bem Então a gente ganha magia curar ferimentos Vamos ganhar ainda o favorecido pelos deuses Que quando a gente fizer um save ou errar um ataque A gente pode utilizar essa habilidade e ganhar um bônus Vamos ter nossos truques e nossas magias E aqui é claro que eu recomendo que vocês usem as habilidades dela Na hora de interpretar a magia Como truque Proteção contra lâminas Raio de fogo Luz e toque chocante Como magias Escudo arcano E palavra curativa Passando para o nível 2 Vamos ganhar nossa fonte de magia Que vai nos dar nossos pontos de feitiçaria Por enquanto A única forma de gastar esses pontos É com a conjuração flexível Em que a gente pode transformar pontos de feitiçaria Em espaços de magia E vice-versa E como magia Vamos pegar Silver e Barbies E eu recomendo que vocês deixem para usar Sempre que um aliado fosse prejudicar Porque não tem quase nada Em que a gente possa proteger um aliado Como ela faz Então essa magia dá para dar uma simulada bem tranquila Passando para o nível 3 Vamos ganhar nossas meta magias Essas sim as principais formas de a gente gastar nossos pontos de feitiçaria E a gente vai pegar a magia estendida Para aumentar a duração E a magia duplicada Para que a gente possa Como o nome sugere Duplicar magias E falando em magias Vamos pegar Raio Ardente Que vai ser uma das poucas magias ofensivas Que ela tem Porque no anime No começo Ela até tenta usar o Tsubaki Para causar um Guna Neo Mas do meio para o final Ela simplesmente desiste E fica só curando a galera Passando para o nível 4 Vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo E aumentar nosso carisma Em mais 2 Vamos ganhar um novo truque E vamos de mensagem E como magia Restauração menor Uma magia bem interessante Passando para o nível 5 Vamos ganhar nossa magia de nível 3 E vamos pegar a melhor cura fora de combate Que é a aura de vitalidade Essa é aquela magia Que você vai usar Como uma galera Estiver fora de combate Bem acabada Aí você usa Passando para o nível 6 Vamos fazer uma multiclasse Para clérigo Contra o que eu normalmente faço Porque a Orihime Não tem nada de clérigo Não tem nenhum tipo de divindade Mesmo ela rezando para o irmão Não era por conta de uma divindade Era um costume japonês De fazer isso Mas A gente tem que usar as armas Que a gente tem Então o clérigo Vai ter o domínio Que a gente escolheu O de luz Uma forma adicional De proteger seus aliados A gente ganha um truque bônus Que é luz Mas a gente já tem Vamos ganhar a labareda protetora E que por enquanto Funciona como escudo arcana É um escudo só para a gente Esse daqui vai forçar Uma desvantagem Quando alguém nos atacar Vamos ter nossas magias de domínio Que são magias Que estão sempre preparadas Que são mãos flamejantes E fogo das fadas Que não tem nada a ver com ela Vamos ter nossos truques E nossas magias Como truques Estabilizar Resistência E tomaturgia Como magia Escudo da fé Que muita gente esquece Mas você pode dar alvo Em outra pessoa E criar ou destruir a água Passando para o nível 7 Vamos ganhar nosso canalizar divindade Vamos ter o expulsar mortos vivos clássico E vamos ter a radiação do amanhecer Quando você usar Você vai escolher o número de criaturas Que vai sofrer dano E você ainda remove escuridão mágica O que pode ser muito útil Passando para o nível 8 Vamos ganhar mais duas magias de domínio Em esfera flamejante E raio ardente Que também não tem nada a ver E raio ardente a gente já tinha do feiticeiro E como magias Acalmar emoções E repouso tranquilo Passando para o nível 9 Vamos pegar mais um aumento de atributo E vamos novamente aumentar nosso carisma Para deixar ele no 20 E vamos ganhar um novo truque E vamos de chama sagrada Passando para o nível 10 Vamos ganhar o destruir mortos vivos Que é um upgrade do expulsar mortos vivos Que vai destruir qualquer inimigo Que tenha ND meio ou menor Vamos ganhar mais duas magias de domínio Em bola de fogo e luz do dia São legais Mas também não combinam tanto com a ore em rime Até porque nesse nível Dentro do blitz Ela já praticamente não ataca Mas ter é sempre bom E como magias Sinal de esperança Para maximizar todas as nossas curas E revivificar Claro Para ressuscitar um aliado Passando para o nível 11 Nosso canalizar divindade ganha o segundo uso O que é ok E o mais importante A gente finalmente pega a labareda aprimorada Agora aquela habilidade de forçar a desvantagem no ataque Você pode usar em um aliado Que era justamente a habilidade que eu queria Passando para o nível 12 A gente volta para feiticeiro E a gente já volta ganhando a cura fortalecida Sempre que a gente um aliado Rolar dados para recuperar vida Você pode gastar um ponto de feitiçaria Para fazer vários desses dados Rerrolarem O que pode ser bom Naquela rolagem ruim que você tiver Como magia Vamos de soneca Passando para o nível 13 Vamos ganhar uma magia Que é bem interessante Principalmente o fato Da gente ter a meta magia duplicada Que é a proteção contra a morte Passando para o nível 14 Vamos pegar um talento Dessa vez E vamos com um especialista Esse talento vai aumentar um atributo em mais um Vamos aumentar nossa sabedoria Vamos ganhar uma nova perícia E vamos de acrobacia Que a gente ainda não tinha E vamos ganhar uma especialização E vamos em medicina Passando para o nível 15 Vamos ganhar uma das magias mais fortes para a gente Que é o curar ferimentos em massa Passando para o nível 16 Vamos ganhar mais uma meta magia E vamos pegar a magia E vamos pegar a magia sutil Para a gente não poder mais tomar contra a mágica Vamos ganhar um novo truque E vamos agora de preste digitação E como magia Vamos de invocar Celestial Apesar de não ter nada a ver Com o que Orenhime faz Dá para a gente dizer Que ela anima o escudo daquele Ou pega o Tio Tsubaki E coloca ele em gigante Porque esse Celestial Além de bater Consegue curar Passando para o nível 17 Vamos pegar uma das magias mais fortes De cura do D&D Que é a cura completa E a gente poder duplicar essa cura É absurdo Passando para o nível 18 Vamos voltar a aumentar um atributo E vamos aumentar nossa constituição E mais dois Melhora nossa vida Melhora nossos saves de concentração Então é muito bom Passando para o nível 19 Vamos pegar a magia Escudo de Platina de Fisban A gente não tem tantas magias assim Para se concentrar Então essa daqui Duplicada Vai deixar seu tanque muito feliz Passando para o nível 20 Vamos ganhar as asas transcendentais Que apesar de não ter nada a ver Com o Orenhime No D&D ela é bem da hora Porque você vai poder criar asas Com a sua ação bônus E ganhar movimento de voo O bom é que não tem número de usos E não tem limite de tempo Então é muito bom esse voo Entre aspas De graça Meus cambeiros Uma personagem com desenvolvimento da hora Mas que vocês podem ter dificuldade Para terem um objetivo claro Então troquem ideias com o mestre Comentem o que acharam E quem vocês querem por aqui Clube de membros e catarse Na descrição Para um apoio extra Com recompensas E lembrem-se Qualquer um pode jogar RPG BG 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 BG